Olá, saludos amigos Cristonautas, sou Marcos Tonace de Brasil, beniciones a todos. Hoje vou compartilhar com vocês o Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 11, nesta segunda-feira da Semana Santa. No Evangelho de hoje, Jesus visita Lázaro e suas irmãs Marta e Maria para ali jantar junto com seus discípulos e esta família. E Jesus é profundamente tocado por um gesto humilde de Maria que lava os pés de Jesus com um caríssimo perfume e também enxuga com os seus cabelos. Quantas vezes na nossa vida mantemos o nosso coração repleto de julgamentos, assim como Judas também julgou a atitude de Maria, e não abrimos os nossos olhos para enxergar uma situação ou um gesto por completo ou também a partir da ótica da outra pessoa. Nós precisamos parar, refletir e ter verdadeira empatia. Tenho acolhido Jesus na minha casa, no meu lar, no meu coração? Como Jesus é tratado dentro do meu lar? Quais gestos do meu cotidiano refletem o amor, o carinho que tenho por Deus? Senhor Jesus, nesta Semana Santa que nós estamos adentrando, quero contigo caminhar, quero contigo estar, quero acompanhá-lo até a cruz e ali estar junto de Ti, para depois também poder festejar a alegria da Sua ressurreição, do triunfo, a vitória sobre a morte. Que os meus gestos possam exalar o bom perfume que brota do Teu misericordioso coração. Amém. Bendiciones a todos. Um abraço forte desde Brasile.